Música Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de copa arrancadão de roleta valendo dinheiro Então já para tudo que você tá fazendo, nego, te inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Deixem muito like, vem pra cá pra roxinha, zoar com nós Lembrando a vocês que vai começar a sair Vida de Jovem Temporada 2021 aí Com novas histórias, novas paradas legais E eu espero muito que vocês gostem, beleza? Deixa o like lá pra ajudar a gente E é nóis, show de bola? Vamos que vamos então começar essa febre E mano, na ordem do comboio aí, quem que é? Muttley, eu... Muttley Ah, lembrando a vocês que hoje nós temos novatins Hoje nós temos novatins, tá? Temos aí o camarad... Os nossos camaradinhos que passaram no recrutamento Manda um salve feminino aí pra rapaziada aí da live Opa É esse aí Esse aí é a galera, essa daí é a galera que passou no recrute Ah, lasqueira Vamos ver aqui, vamos ver aqui Nossa, Muttley, bem pra vir um táxi pra vocês, né? Eu nem ligava, mano, nem ligava Eu ia achar mó interessante Eu ia achar mó interessante, mano Eu ia achar mó interessante, mano Eu vi um táxi pra você, mano Pera aí, vamos ver... Mano, vai vir um Mustang Vai vir um Mustang Vai vir um Mustang Caralho Já pensou ver um Mustang mesmo? Nossa, eu saio pelado aqui na live Juro pra ti Rapaz, olha... Não, tô falando sério Se viu um Mustang pra ele aqui, eu saio pelado aqui na live Sério mesmo Não tem baixo não Aê, ó Que carrão, mano Que carrão, Muttley Que você ganhou, velho Olha Que carro bonito Nossa, meu senhor É, ó Carrão 124 Sport Detalhe que é conversível Redução de peso da Fiat, meu irmão Aí, ó Vai pegar o ventinho todo, tá ligado? Agora é eu É eu Depois do Muttley, agora é eu Eu tô sentindo que hoje vai vir alguma coisa boa pra mim O Gugu gaifei de tal, o Gugu gaifei de tal O Gugu gaifei de tal Nossa, vem ser 40 mil Pelo amor do seu Jesus Faz isso comigo, não Meu Deus do céu Mano, eu vou pegar 200 Nossa, o Bugatti tirou Ah, 40 mil, velho Porra 40 mil, mano Só vem essas coisas pra mim Vai tá valendo Quem que é o próximo aí? É o Eric Gamer Eric Gamer Novato Recruta Não Recruta tem que ver porcaria Recruta tem que ver Ah, mas não vai vir, mano Vai Aê O Forza sabe que você é recruta O Forza tá ligado que você é recruta Tá vendo na live aí? Ganhou um broncozão bonito Tá ligado? Bronco Conheu última geração Novidade Tem ar-condicionado Direção hidráulica Escambau É, oi Quem que é o próximo? Agora é o Yalisson 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 tava no meu negócio de recrutamento, não era? Sim Ó, e aí Yalisson Tá preparado, Yalisson? O primeiro Tá sim, senhor Tá sim, senhor? Então vamos lá Vamos ver o que que vai vir, Yalisson Ó, recruta Ó, meu, M3 M3 1997 M3 Aí, ó E detalhe Esse menino passou, mano Mas na beirola da beirola Não foi, Alisson? Foi na beirola? Ah, sim Na beirola da beirola Eu tava, mas Vamos lá Quem que é o próximo? Agora é o Cauã Prox É outro recruta Isso Nunca serão Olha, nunca serão Vai lá, recruta Como é que é o nome dele, hein? Cauã Prox Cauã Prox Manda um salve, hein, Cauã Salve Vai ganhar um RX-8 2011 Pra ser de presente aí, ó Natal Não tá tão ruim, não Tá, não Tá bonzinho Pro motorzinho Rotário e tal Rotativo Vamos lá Qual que é a marca do Bronco, rapaz? Quem que é o próximo? Agora é o Pedro941 Pedro941 Vai de buzina, Pedro Aí, ó O Forza falou Não Tu não vai de Quem que perguntou aí Qual que é o Qual que é a marca do Bronco? Qual que é a marca do Bronco? Quem que foi que recrutou o C, meu amigo? Ah, é Ford Quem que recrutou, não Quer saber quem que recrutou Foi o Roy Foi o Roy? Ah, Roy Beleza, Roy Recrutou um cara que não sabe A marca do Bronco, velho Minha desculpa O cara No recrutamento Com a minha Dá essas vaciladas aí, não Dá essas vaciladas, Roy Tá vendo? No recrutamento Eu cheguei em primeiro Hashtag Roy Ru de trampo Tá Não Não pode só chegar em primeiro O cara Tem que saber das coisas Do mundo de carro Mas eu não falei Que se calma Achei Puta que fala O que que é o Próximo agora é o Pipoca Pipoca? Toda vez que o Pipoca Aparece aqui Eu só te falava Pipoca Daqui a pouco a Lea A Lea A Teté chega aqui E fala assim Por que que é Ah, Pipoca Para de show, Pipoca É teu isso aí, Pipoca É teu isso aí, Pipoca É teu É só 180 miletas, viado 180 miletas Para tu Ficar felizão Tá? Vamos lá Se você não ganhar essa, meu filho Nossa, você não ganha mais não Quem que é o próximo? É o Rick Sanches Rick Sanches Recruta Eu aqui O recruta Tudo bom? Meu nome é Kowalski Vamos lá Ó, você vai de óculos aviador Bota um V12 nele E acabou, beleza? É um sapato É um óculos aviador Só faltou avião Só faltou avião É, só faltou avião Vamos ver se vai vir avião Para ele Vamos ver se vai vir Não, veio um salto Baixo, prateado Esse aqui é muito bom Para balé Não é para o Forza Para balé Esse aqui, tá? Esse aqui é bom Para o balé Oi Você me pulou, véi Eu te pulei Não, quem pulou Foi os meninos aí Eita Eita 170 mil aí Para o menino Pô, mano Um de 180 O outro de 170 E eu com 40 mil, véi Com 40 mil, sim 170 para mim? Recruta está na só É o 170 do recruta Quem que é o recruta do 170? É o Rick Sanches Rick Sanches Quem que você pulou aí, ô Slap? Ó, o Pedro Eu não pulei ninguém, não Olha, o menino falou Que você pulou ele aí, ô Ainda faltou o Roy E eu, o Tales E o Enzo Então vamos lá Agora é o Roy? É Aí, Roy, ó Pode comprar uma Calloy Você ganhou dois mil só Pode comprar uma Calloy, entendeu? E segue vida E vida que segue Entendeu? Pô, véi Bem que podia mesmo Comprar uma Calloy pro Roy Pô, não é sacanagem O Roy O Roy Você é um rei de beleza ainda, hein Rapaz Hã? Meu Deus É o emotizinho É, ganhou agora uma Ganhou uma buzina É hiperdrive agora É, mano Até agora só tem dois mil, viu? Ó o Reliante vindo pra tu Ó o Reliante vindo pra tu Uh, véi O Reliante quase que veio, hein Quase que veio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que turnar até S1, né? 27 mil, viu? Você ficou pior do que eu, Roy Você ficou pior do que eu 27 mil aí na quebrada, beleza? Quem quer o próximo? Slap 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 Não ia falar não Mas tinha que vir coisa de menos de 40 mil aí Entendeu? Tá bom Tem um Monaro pelo menos Nossa Senhora Mano, não tá vindo nada, véi Nada Só tá vindo roupa Só tá vindo roupa, mano Só roupa Olha, olha isso, mano Olha isso 100 mil Olha isso, mano Esse era meu Mas pode ficar coelho pra você Cai os dentes tudo Eu não vou Tô pagando dentista mais, não Vamos lá Pô, mano Não acredito que o Slap Agora é o Thales, é isso Thales Thales deu um belé, já Belézão 955 Runiga Aquele pesadão Violento pra arrancada Esse carro Saber turnar esse carro aí Fica bom, hein Saber turnar esse carro aí Dá benga de 100 mil Mas ele fica bom Não, que bom Só com o V12, irmão O motor original desse bicho aí Ele já ganhou Esse belé aqui Já ganhou umas 5 vezes Dessa porra Desse copancadão E já, mano Quem que é o próximo Agora é o Enzo 4,20 Nossa Mano, por que que não vem essas paradas pra mim, velho Olha isso, mano O moleque ganhou 180 mil, mano Chegou agora no rolê, velho Chegou agora no rolê Ganhou 180 mil Ô, Forza Eu tô aqui não sei quantos anos, mano Você não me dá uns 180 mil dentro Porra O moleque chegou no rolê agora Falei, não toma 180 mil pra tu aí, ó Não dá nada, não Entendeu Quem que é o próximo Acabou É eu, então, de novo Não, não, não É eu, então, de novo É, nem eu mesmo, não Nem eu mesmo, não Vamos lá Vamos lá, velho Pô, mano Vamos lá Vamos caçar um carro ali de 40 mil Vamos ver se eu acho um carro que presta Partiu Eu vou com um de 35 mil É isso aí Poucas ideias É, rapaziadinho Estamos de volta, galera Aqui com 180 mil Cento e tantos mil Já chegou Tá ligado, ó Temos o Enzo aqui de GTR Temos o Pipoca de Galado Manco Temos aqui de Slap Slap de que? Jaguar Xe É, é, é Xe Como é que é o nome? Xe Tá, Xe É, tá Não F-Type Esse aí Falou que sabe, ó Não, eu não vi Agora que eu dei uma olhada Temos Iallison de BMW Pedro BR aqui de Gremlin X Temos aqui o K1 Proud RX8 Tite uma Ecosoft Corveteira Adriel Paim Que é o Murtley Um carro muito maravilhoso O Richard está de Morgan O Eric está de Chevrolet Bronco Não é isso, Eric? Chevrolet É, porque ele não sabia qual era a marca do Bronco É Ford Agora é Ford, né, bro? É Entendeu, entendeu Agora sim Agora sim Tamo aqui Mano, o Roy está com o carrinho muito feio também aqui E o Thales, que é o meu maior medo Tá aqui também Mas se ele saber turnar o carro Se ele não saber também Vai ser muito medo Não vou ter muito medo dele, não Vamos lá Paim vs Eric Paim não Murtley vs Eric Gamer Vamos lá, Eric Eric Tá fácil É, Eric Tá fácil pra você, hein, Eric Dá pra você ganhar, hein, Eric Nossa, que racha feio Ô, velho Olha esse racha, mano Que racha feio Vamos lá Toma, meu carro Bonitão, hein Aham, certeza Vamos lá Um Dois Três O Brook é 4x4, tá, nego Respeita Aí, aí, apagou O Murtley tá lá atrás É isso aí, Eric Já dá a beca no Murtley E vai perder Tô buscando, hein Tô buscando Tá buscando Eu só não sei se você vai chegar até na final Deu Eric Deu Eric aí, Eric Seu Chevrolet bronca aí, ó Seu Chevrolet bronca aí, ó O Eric tá, rapaz Já levou uma Já tá na Já tá na Semifinal já Vamos ver E Alisson vs K1 Pro Eita Ronca, hein Vai ser bruto isso aí, hein Isto Preparados? Rapaz, eu não sei o que que dá aqui não, hein Mas vamos lá Um Dois Três Nossa, o Yael não dormiu Olha, o que que rolou, Yael? Meu Deus Yael dormiu pra caramba É, ele fica do lado do Das bandeirinhas na esquerda Caramba Caramba, velho Nossa, você só escuta só o barulho de fricção E deu Kauan, mano Kauan, classificado E Alisson, sem querer Deu uma dormida aí Violenta, tá ligado? Agora é eu vs o Pedro, é isso mesmo? É Eita Será que eu vou ter que pagar de Goku? É isso? Os classificados vão chegar, né, Maiko? Vai com esse B10 aí, Maiko Direito, no outro lado Aí E aí, Pedro? Qual que é a emoção do primeiro copo arrancadão, você tá aqui do meu lado? Nossa Acho que vai ter que dar Vamos lá Pra ganhar, hein? Vamos lá 1, 2, 3 Ia Ia E aí, André E aí, André E aí, André Vai que começou a chover É, vai dar Vai igual um moleque da Force naquela vez não Ah, vai dar não Vai dar Maiko, vai dar Maiko Mano, eu tô nem com o acelerador, mano Direito aqui Esse carro aqui anda demais Mas é nóis, Pedrão É nóis É nóis, é nóis Esse carro aqui Esse carro aqui Esse carro aqui, ele é Esse carro aqui, ele é bruto, velho Esse carro aqui, ele é sininho Eu peguei um dos carros de 40 mil aqui Que eu falo uma coisa pra você Se eu der sorte, é capaz de eu passar todo mundo aí De eu ganhar ainda de todo mundo Já pensou, mano? Eu ganhar com um carro de 40 mil Eu tô me garantindo Eu tô confiante com esse carro aqui Juro pra vocês Cadê o outro notificado? É, X8 vai enfrentar o converso Pipoca e Pedro, vai lá Ei, eu tô chamando o drone, Maiko Maiko, entra o Maiko Entrou a... Aí, vamo lá É porque eu não tô te vendo, amiga Eu não tô te vendo Show Vamo lá Pipoca versus Roy Não, o Pedro, cara O Pedro O Pedro, o Pedro foi comigo agora, Roy O cara que o Pipoca ia contra ele Bora, Roy, levanta aí, Roy Vambora, Roy Não, o Pedro, porra Tô falando que é você É você, meu amigo Ó, o cara tá de 4x4 aí Caraca Esse aqui foi feio, hein, mano Esse aqui foi feio Vamo lá Um, dois, três Vou até ficar aqui na frente Quase, hein, Roy Quase, hein, Roy Que leva na arrancada Quase, só que não Aí, meu drone ganha dessa galada, velho Ih, freou, freou Freou Freou? Por que que você arrumou aí, Pipoca? Foi tirar onda mesmo Ah, tirar onda, cara Aí, Pipoca Tirador de onda Sinistra, velho Aí sim, velho Pegou lá uma corda pra ver se ele pegava Mas não deu certo, não Não pegou, não? Pegou, não? Não deu conta, não? Não deu, não Então vamo lá agora Temos o Slap, o Thales e o Enzo Valendo duas vagas, não é isso? Tem quantos aqui com nós? Temos quantos aqui? Eu, Cauã E eu tô chegando Tão valendo duas vagas, por gentileza Valendo duas vagas Enzo, Slap e Thales Preparados? Sim Eu acho que dá, né? Vamo lá Um Dois Três Ó o Getec do mal Ó o Getec satanizeiro Getec satanizeiro Tchau, tchau, galera Ixi, ixi Quase Ele Olha Slap Slap Ele Ele quis Ser ousado contigo, hein? Nossa senhora Nossa Faz isso de novo pra tu ver Olha que ele Véi, ele quase que perdeu, mano Ele quase que perdeu, mano Eu tô falando com vocês Que é tudo um bando de fim sem mãe Esses recrutas Vamo lá Vamo lá, vamo lá O classificado do O classificado do Eric Versus o Muttley Contra O classificado do Kauan Versus o O Kauan Versus o Yalisson Quem que foi aí Os classificados? Eu não tô vendo ninguém Aí, agora eu tô vendo Então é o Kauan Versus o O Kauan Versus o Do Yalisson O Eric Foi o Eric, né? Que foi o Cadê o Ford Bronco? Tá aqui, ó Do lado aqui Hoje não Xevoé, mano É, Xevoé É, isso mesmo Respeita Aí, ó Agora vai ser um racha bonito, hein? Racha maravilhoso Tá de sacanagem Que eu vou pegar E o agalardo do Pipoca É esse mesmo? Ha! Meu Deus! Vem pra mim Vamo lá, então Um Dois Três Ó o Bronco, véi Ó o Bronco, véi Indo embora Aí não, véi Aí não deu, não Aí também já ia abusar demais Aí também já ia abusar demais Da canta F Deu Deu o RX-8 Agora é eu contra Rapaz, é um racha meio que de final É isso aqui, véi É um racha meio que de final Vamo embora, Pipoca Alguma coisa pra você? Ih, o Covertum ganha Ah, é, foi mal Mal, foi mal Eita, eita É, você pergunta, viu? Agora eu quero Agora eu quero ver Já quer que eu vá levar Conta aí, Roy Um Dois Três Fica pra mim Fica pra mim Viu, papai Fica pra mim Viu, papai Fica pra mim Viu Eu falei Que o Covertum Ia passar o Cerona esgalado Povetum O pior de tudo, Michael O que? O que? Eu fui olhar pra trás Fui olhar pra trás Cadê? O vídeo Sai do lado, mano Eu falei, mano Aí, ó E um monte de gente Falou assim Não, que vai perder Vai perder Irmão Cês não sabem Como é que esse Covertum É não, pai Cês não terem noção Olha E eu não tava lembrando Que ele era esse valor Esses valores, mano Porque se eu soubesse Eu ia ter ficado Muito feliz Com esses 40 mil Aí eu falei Que a Galarda é manca Cês lembram eu falando? Galarda é manca Falei Galarda é manca Ninguém botou fé Eita Ó a finalzera aqui Slap versus Enzo Preparados? Um Dois Três Slap Você vai deixar ele fazer de novo O que ele fez contigo, Slap Deixa não, Slap Deixa não, Slap O Slap passando O Slap passando O Slap passando Cara Eu não vi quem foi Quem passou Deu quem? Não vi também Na minha tela deu eu Mas não sei Na minha também deu eu Mano Ah não Vai de novo Vai de novo Eu tô aqui Eu tô aqui no radar Eu tô aqui no radar Não, eu já tô aqui no radar Eu já tô aqui no radar Não, vai Fica aí Fica aí no radar então Fica no radar aí Fica no radar aí Já é Já tô aqui Ah, pegou no final Tentou pagar de velozes? Esse aqui Esse racha aqui vai ser bruto Esse racha aqui vai ser bruto Vamos ver Vamos ver O que é que vai dar Preparados? Sim Pera aí Deixa eu esperar o GTR aqui O GTR tá com modpax Aí Vem mais um pouquinho pra trás, Slap Só um pouquinho Um Dois Três Ó o Jaguavinho Eita, agora não deu pra você não, Slap É, agora Ele tinha arrancado o Malca lá Por isso que eu consegui É Eu enzo Agora eu quero ver Quem é que leva isso aí Agora eu quero ver Tem eu O RX8 E o GTR Ó Fala um negócio pra vocês Fala um negócio pra vocês Eu vou Eu vou É, deixa o GTR aqui do outro lado aí Que eu vou Eu vou desse lado aqui Que eu vou sozinho Eu sou tração traseira Gente, vocês não E eu sou também Ah é O RX8 também Hã? O Zé vai pra soft É Se o cara não dá um mal Tração traseira Pô, aí Dá um Dá um Dá uma rezinha aí Enzo Que você tá na frente Aí A rodinha pra trás da linha Não Foi muito Foi muito Foi muito Aí Vixi Meu Deus do céu É a flexão É a flexão isso aí É Esse aí que passou ele Aí Aí Parou Parou Aí mesmo Conta aí Roy Um Dois Três Ah já era Já fiz oito Eu acho que ele queimou também Mas tá valendo A primeira é só pra desclassificar o último Vamos lá Vamos lá A última Hã? Não Agora eu falo um negócio pra você Como é que eu vou Como é que eu vou acabar com aquela arrancada da QGTR ali Vai ser difícil Já tô aqui esperando Não tem freio mano Olha onde vai parar Tá tudo a tudo Esquece do freio Não Botei freio Olha onde é o RX-8 Bora Pode contar aí Um Dois Três Um É mano Não vai não Não ficou longe não Ficou perto Mas não vai não E o Enzo mano Ganhou 180 mil E fez junhos aí Aí o dinheiro dele É campeão Quase mano Que eu levei Tá ligado Quase Mas é isso aí É isso aí É isso aí Enzo Meus parabéns Primeiro recruta aí A levar O ano de dois mil Mas também né mano É fácil né De GTR 180 mil É fácil Não Fala que não é Enzo Não é fácil Não Não tem nem como perder É Você tava competindo com um carro de 40 mil Mas é isso aí rapaziada Deixa o like